Opa, e aí seus lindos, seus andos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da série de Resident Film Remake. Bom, pessoal, se vocês estiverem gostando da série, por favor, deixa o seu like que me incentiva muito, tá? E é isso, let's go. E além do incentivo, né, o like de vocês determina se eu vou continuar a série ou não. Ok, cara. Ah, tipo, eu lembrei, deixa eu ir aqui para essa pegaça. Tem uns itens que eu deixei para pegar, né, eu vou lá voltar e pegar, né, porque são muitos itens para deixar passar. Tá, deixa eu ver se eu lembro. Não, nem aqui não. É, até que a cabecinha não está tão ruim assim, não é mesmo? Tá, é aqui. Vamos pegar esses itens, vou guardar lá no baú de novo, e aí a gente toma o nosso rum. Munição de shot, shot ganou, não, de magno. Aqui eu vou deixar tudo para o chefe final. E aqui temos a coisinha. Isso aqui, mano, a gente podia ter pegado no vídeo passado, mano, mas... Eu esqueci que isso não ocupa nada no inventário. Não tem problema, pegamos agora. Será que tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Não que eu me lembre, pelo menos. Cara, será que eu vim por aqui já... Deixa a gente mais perto do nosso objetivo? Deixa eu tentar lembrar. Cara, eu acho que sim. Eu vou vim pra cá. Aqui a gente tem que usar essa bateria, mano. Ah, que bom que eu falei. Agora eu lembrei. A gente tem que pegar a manivela também. Que bom que eu lembrei agora. Imagina se eu tivesse esquecido, ter que voltar tudo de novo. Beleza, vamos guardar. Tudo que não precisamos agora. Qualquer barulho esquisito aí é meus gatos, beleza? Que eles ficam fazendo bagunça aqui quando eu tô gravando. Tá isso aqui. Ok, só isso. Tá, agora eu quero ver se... Eu vou lembrar direito... Pera aí. Mas, hein? Cara... Oxe... Era aqui que eu... Ah, deixa eu falar. Deixa eu falar que meus dois neurônios estão queimando aqui. Eu... Me... Como que fala? Ah, deixa eu falar. Ah, é. Eu me baguncei aqui nas coisas. O que aconteceu? Você está fazendo alguma coisa e de repente... Do nada vocês... Bugam a cabeça e meio que... Confundem tudo o que vocês estavam fazendo. É tipo isso que aconteceu agora. Tá, o Hunter que estava ali... Eu matei ele? Eu acho que sim, né? Espero que sim. Sim, eu matei ele. Aqui, eu acho que vai aparecer um cachorro, não vai? Se eu demorar demais. Não. Tá bom, então. Mas aceita. Para cá, se eu não me engano. É aqui mesmo. Já estava pensando que tinha ido errado. Tá. A gente vem aqui. É aqui mesmo, cara? Agora eu coisei. Não, não, pera. Eu estou escutando o... Eita, porra. Eu estou escutando... Cacete, velho. Eu estou escutando o... O áudio pipocar aqui. Espero que minha voz esteja normal. Toma. Senão eu vou ter que gravar de novo. Isso, tão chato, cara. Tão chato ter que gravar de novo. Ah não, tá certo. Aqui mesmo. Agora a gente usa a bateria. Volto aqui rapidinho. Antes que o cachorro pegue a gente. E a gente usa a coisa lá. Pra... Pra coisar a água. Aí a gente vai poder atravessar. Ah, mas esse controle aqui tá uma bunda, velho. Por culpa dele que eu não tô podendo jogar o L10. Nossa, mano. Eu queria tanto jogar o jogo. Aí finalmente quando eu consigo o controle quebra. Tipo, dá pra jogar. Porém. Tem... Tem uma missão específica. Ai que merda. Tem uma... Tem uma missão específica lá no jogo. Que eu tenho que usar... O analógico aqui. Que é pra apertar o analógico. E não tem como, né? Porque tá... É o analógico que tá estragado. Então não tem como eu avançar. O Wallace muda as configurações do controle. Pra você coisar em outro botão. Mano, eu tentei. Mudou tudo que... Que é botão. Menos aquele que eu precisava. Mas tipo, quando eu comprar o... O PS5. Eu quero ver... Calma. Eu quero ver se o controle dele é compatível... Com o do PS4. Porque aí eu uso o controle... Do PS5 no PS4. Aí eu não preciso comprar um controle novo. Tipo, pelo menos o controle do PS4... Ele dá no PS3, né? Espero que do PS5 dê no PS4 também. Tá, chegamos nas cavernas. Tem alguma coisa aqui em cima. Tem a morte. Não, tem coisa aqui. Vai ter uma hora que essa pedra vai descer, não vai... Ou não é aqui, não lembro. Tá, eu já vim pelo caminho errado. Porque não era aqui que eu queria vir. Mas beleza. Tá, isso aqui eu preciso combinar com alguma coisa, não é? Sim. Eu acho que é. Então, deixa ele quieto aí, por enquanto. Aqui tem munição, cara, se eu não me engano. De... De pistolinha. Tem. Ih, rapaz. Ah, não. Pensei que ia ocupar o espaço ali, mas... Esqueci que eu já tô com coisa de munição. Tá, eu vim daqui, cara. Opa, tem um trem aqui, ó. Ó, tem mais munição, cara. Mano, se eu ver, eu nunca peguei essa munição na minha vida. Tá, eu vim daqui, cara. Eu não sei, mano. Cara, eu vou dar uma pausa aqui. E vou ver se o áudio tá bom. Se tiver, eu vou continuar aqui. Se não tiver, vocês nunca mais vão... Vocês nunca vão ver esse vídeo aqui. Pelo menos não esse aqui específico. Mas o vídeo vai sair. Sim, pessoal. O áudio tá lindo, gostoso, maravilhoso. Com minha voz sexy e sedutora. É, é... Tô indo errado. Só tá coisando aqui pra mim. Então, perfeito, né? Perfeito não. Que me incomoda um pouco, né? Mas... Saindo o áudio bom aí pra vocês, tá beleza, cara. É o que me foda. Meu Deus, tá coisando muito, velho. Misericórdia. É isso, você, Jill? É essa voz, Enricos? Sim. Você está vivo. Parabéns. Você está com alguém, Jill? Não. Mas por que? O áudio está terminado. Alguém é um traidor. A umbrella nos abriu. Arrico! Traidor? Quem? Como que ele sabia que era a Jill? Dava pra ver, cara? Não dava pra ver, mano. Pelo menos eu acho que não dava pra ver do jeito que... Antes dela aparecer pra ele e falou que ela era... Perguntou se ela era, sei lá. Bom, o Henrico... Henrico. O Henrico. Henrico. Esse cara aí, o Henrico. Henrico, tá certo. O Henrico, ele... Capitão da equipe brava dos... Da equipe brava dos Stars. Mano, a gente olha ele lá no Resident Evil Zero. Mano, ele tem tanto potencial de ser um protagonista ou... Ou um personagem jogável, assim. Que pena que a gente nunca viu o que ele fez, né? Poderia ter uma... Como que fala? Algumas fases com ele. Lá no Resident Evil... Eita, cacete. No Resident Evil... Umbrella Chronicles. Ou é Darkseid Chronicles? Não. Acho que é Umbrella Chronicles mesmo. Poderia ter... Poderia ter... Poderia ter o Henrico jogável, né? Mostrando a parte dele. Tá, porra. Calma. Que pena que não tem, mano. Tá, que eu me lembro e agora vai tá cheio de Hunter. O problema dos Hunters, cara... É que se a gente tiver com a vida baixa... Eles matam a gente. Aí, que bosta. Tá, esse aí pelo menos eu consegui me coisar dele. Tá, esse aqui eu acho que foi o que a gente pegou com o Henrico, né? Então, essa outra a gente pode guardar. Eu não lembro se a gente vai precisar dela ainda. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui eu acho que vai ser bom ficar com ela, hein? Eu acho, cara. Não, não é isso, não. Aqui eu vou pegar a lança granada aqui. Vou pegar uma ervinha aqui, mano. O que mais a gente tem aqui é erva. Será que eu salvo o jogo, cara? Não. Confiar... Nas minhas habilidades que eu não tenho. Opa, tem uma ervinha aqui. Eu vou ficar com ela, cara. Será que tem mais alguma coisa aqui? Eu não lembro se é aqui ou se é na outra. Não, acho que aqui é só isso mesmo. Ou não. Peraí que dá uma rodadinha de novo. Não, é só isso mesmo. É na outra que tem coisa. É na outra que tem coisa. É na outra que tem coisa. Se fosse o Chris, meitia o soco nela. Tá, acho que a gente já tá ficando com bastante munição de shotgun já. Que é ótimo. Tá, é pro outro lado. Por outro lado. E aí? Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! puta que pode usar que eu podia ter guardado para quando eu tivesse envenenado morre ela não morre não morreu isso cara tem uma facinha aqui vamos usar ela de que essa faca cara isso aqui fala de quem é essa faca não podia ser legal se eles falassem ah essa faca aqui é do henrico vamos equipar e a gente vai cortar as t aqui opa não calma isso essa eu vou deixar caraca acho que me envenenou não é beleza eu acho que pode valer a pena a gente voltar e guardar essas coisas cara e trocar de arma mapinha a gente não vai usar mas pega aí só pegar mesmo eu vou voltar a guardar minhas coisas tem itens aqui cara nem sei não aí não tem hunter na volta não né que eu me lembro não legal passei aqui faz um minuto e eu não lembro não tô tranquilo ó tem uma coisa aqui tô sem espaço depois eu pego isso nem vou precisar agora mesmo cara eu acho que eu vou usar a shotica mesmo em cadê ela cadê cadê essa bagaça meu deus acho que eu posso me dar o luxo de usar eu vou guardar isso aqui que não vou usar acho que eu posso me dar o luxo de gastar um pouco de munição dela não é cara eu vou usar isso aqui isso aqui a gente usa depois é aqui eu nem sei não é aqui não aqui onde tava a pedra né é é é os corpos aqui caro e Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos pra lá. Tá, essa aqui foi sem querer. Tá, essa aqui foi sem querer. Já não tem muita coordenação motora. A câmera não ajuda? Vamos lá. 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 Esse puzzle aqui que eu me lembro é falso O que é isso? meu deus cadê o trem mano ele tá no meu inventário velho ele tá no meu deus cadê o trem ele tá no meu deus cadê o trem ele tá no meu deus cadê Pronto, é só isso Não, pior que vai ter um hunter lá na sala, não vai? Ah, não vai Menos Eita É isso? Ah, não, calma Ah, bom Tá Não, peraí ter errado Essa bagaça aqui Se a gente ralar a volta aqui, mano Ou eu não confirmei, sei lá Ah, não, tá, lembrei O que que é A gente fez isso só pra ver o número Tinha me esquecido Tá 4, 2, 3, 1 Ok, 4, 2, 3 Tipo, é fácil Só que eu tinha esquecido como que é Não, errei, calma Eu fui clicar aqui e errei A gente vai passar as leis Fica muito rápido 4, 2, 3, 1 Não, errei, calma Você também, Jill. Um sombra que eu ouviu me levou aqui, mas... eu não esperava encontrar um lugar como esse. Você tem alguma ideia sobre o que pode estar no fundo? Há apenas uma maneira de descobrir. O que é esse sombra? Pode ser uma pessoa. Jill. Vá ver. Tivemos um dia suficiente. Eu vou ficar aqui e segurar o caminho para que algo aconteça. Ok. Eu vou ficar aqui e segurar a nossa rota de escape. Ok. Tranquilo. Não é que não, né? Não, ok. A gente só volta depois. Eu vou ficar aqui. Mas vou ficar aqui. Está tudo bem. Não sei o que está aqui. Eu vou ficar aqui. Olha, vamos lá. E aí? Você está a sua carta? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Daqui você está a sua carta. Agora o que tornava esta saída? Ou vai fazer alguma coisa? É tudo bem. Pode ser. O que derrubou quando eu fazer? Não. Que die-lhe. Que coisa de save eu nem ensina. Eu nem vi, cara. Não. É só o baú mesmo. Oi, bonita. Eita, isso. Atira pro ar, porra. Quanto tempo. Ah, tem tempo. Eu puxei ali à toa, cara. Nada aqui. Eu viro pra vocês que eu não sabia que dava pra fazer isso aqui, cara. Ou se eu sabia, eu esqueci, mano. Eu vim aqui, tanto na inocência e tal. Aí eu cliquei. Aí eu subi. Aí eu vou continuar subindo. Aqui, aqui, ó. Gente, coisa ali. Tá, mulher. Calma, para. Bom, pessoal. Aconteceu um problema aqui. Eu tive que parar de gravar. Estou gravando em outro dia. O áudio, tá? Porque... É... A gameplay é do mesmo dia. Mas o áudio eu estou gravando em outro dia, tá bom? Vamos deblar aqui a Lisa. E continuar o nosso caminho. Não foi até escuro, pra falar... Pra ser sincero. Eu tinha esquecido, cara. Eu tinha esquecido desse vídeo aqui. Aí depois... Ah, mano. Eu tenho que postar o vídeo lá. Lembrei agora, mano. Uns 300 dias depois. Não! Não! Como? Aí eu lembrei da... Do Chris lá. Do Resident Evil original. Safado, cara. O Barry deixou a gente. Cachorro. Não tem problema. Avançamos sem ele mesmo, né? Na verdade, ele não fez porcaria nenhuma. Não, tá. Ele ajudou a gente lá. Pra gente não virar um sanduíche de tio, né? Verdade. Agora, pessoal. Vamos arrastar isso aqui. Pra pegar o lança-chamas, cara. Infelizmente, o lança-chamas aqui, ele tá quebrado. Então, não dá pra usar, né? Triste. Na verdade, eu nem lembro se tem algum lança-chamas usável nesse jogo, cara. Pra falar a verdade, eu não lembro. A gente só vai pegar ele pra... Colocar na parede pra abrir uma porta pra gente. Tipo... Eu não sei se tem um... Como eu falo? Um lança-chamas... É funcionando nesse jogo. Ou se é coisa da minha cabeça que eu inventei agora. Eu tenho quase certeza que não tem, mano. Tava procurando uma coisa que eu não sei o que que é. Pra falar a verdade, eu não prestei atenção e eu não vi o que que eu peguei. É falta, né? Eu tava... Eu tava olhando aqui pra janela, cara. Na primeira vez que eu joguei, eu tive um pouquinho de dificuldade aí. Porque a Lisa, ela... Ela ficava aparecendo na minha frente que tem uma cor, né, mano. Bom, beleza. Aí a gente tem que ser rápido, tá? Porque é por tempo. Se a gente demorar muito... É um negocinho lá... Coisa e a gente não consegue coisa lá. É, eu tava um centímetro afastado do negócio e não deu fazer o que. Eu ia dar um tiro nela só por diversão, mas resolvi não gastar munição. E a câmera me prendeu, mano. A câmera me prendeu aí. E eu não tava conseguindo sair. Aqui, pessoal. É onde a Lisa mora. Morava, né? Ela ficava nesse canto aí. Pelo menos até onde eu me lembro, né? É um local bem da hora, mano. É um local bem da hora, mano. Fotos de família. Nem pra ter uma munição, nem nada. Só uma ervinha, cara. Duas ervinhas. Tá ok. E aqui, pessoal. Adivinha onde vai dar? Sim, naquela cabine. Ou seja, a Lisa saiu daí de baixo. Bom, pessoal. É isso aí. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando da série. Se tiverem gostando, deixem aquele like pra ajudar. E é isso. Até mais. Falou e... Fui. 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 Fui.